. 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 Não, só o pernozinho está aqui. É mentira que vai cantar ali bem com esse telefone. Gente, isso aqui em cidade é grande, é uma coisa. Tu liga com o teu barulho, então eu vou ter que filmar. Qual será que é o número aqui, gente? Emílio. Emílio. Ah, não, aqui. Oito e quatro. E é oito e quatro? É da oito? Não, o que é que é? Eu quero ver o celular não funciona. Ou o meu está com problema, vou me comprar um assim, claro. Só de cheirinho de tono. Silêncio. Ó. Mas não é possível! Atende, irmão! Atende, irmão! Atende, irmão! Atende, irmão! Não precisa de vir ou não! Ai, é lindo! Atende, irmão! Atende, irmão! Atende. Não, 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 não. Diz a mão, você gira! Oi, seu amigo, tudo bem?